São Paranense Futebol acabou divulgando a tabela do Campeonato Paranense Era conhecida já a primeira rodada, mas as demais rodadas não eram E ontem acabou sendo divulgada O Paranense Futebol, que análise dá para fazer dessa tabela do Campeonato Paranense? No primeiro turno são 6 jogos que a CP vai fazer em casa No segundo turno são 5 em casa, totalizando aí os seus 11 jogos dentro de casa Estreia contra a equipe do Cascavel jogando aqui na cidade de Paranavaí Que análise dá para fazer? Você gostou? Aqui os primeiros movimentos, os ouvintes da rádio do Paranavaí Que na verdade não diminuímos a tabela não, porque vai ter que jogar Então é um campeonato difícil, logicamente melhor que os dois anos aí Tem que ter uma estreia dentro de casa, um tempo estrear dentro de casa E a gente fica buscando a classificação aí, fazer uma boa competição Tem que ter ponto em casa, ter ponto fora, esquece ponto em fora Então para mim contra a tabela tranquilo, não está na expectativa assim só da estreia no primeiro jogo Agora contra os jogos jogar em casa ou já fora A gente pretende fazer uma boa campanha, então tem que buscar ponto tanto dentro de casa como fora também Estreia dentro de casa, porém na segunda rodada pega o Curitiba lá no gol do Pereira É, eu tinha até comentado com o pessoal aqui hoje em volta às 16 horas Depois que saiu o jogo com nós em Cascavel, que a gente poderia fazer o jogo seguinte lá em Curitiba Como Curitiba? E por coincidência está tudo dando certo O jogo difícil, o Curitiba voltando aí na Série A É uma equipe realmente de um bom nível Se permanecer essa equipe, o Campeonato da Série A, com certeza vai ser É uma equipe muito difícil de ser batida nos domínios de avião de Curitiba Mas o que ele não pode ter é mais vontade que nós, né? Vamos procurar fazer uma equipe competitiva Para fazer um jogo bom também com Curitiba Não só contra o Cascadão, como com Curitiba Com o decorrer da competição Se tratado de um campeonato de pontos corridos Esperava-se que fosse um jogo em casa, um fora, em casa, um fora Até chegar ao final da competição Mas lá no meio da tabela A equipe da CP vai fazer dois jogos seguidos, fora de casa E logo na sequência, dois jogos dentro de casa Na sexta rodada, o Paraná Clube lá E na sétima rodada, o Operário também lá E aí, na oitava e na nona rodada, o Alacongas e o Atlético Paranense O que dá para falar nessa questão aí? Eu imaginava diferente, por quê? Mas na verdade, Chico, eu acho que ele precisa de esse ajuste aí para dar um espírito, né? Fazer uma coisa, a gente joga o Cascadão aqui, ele vai fazer a última No primeiro turno, mas na Cascadão Mas fizeram para dar um espírito Né, logicamente que é dois jogos fora, é complicado, é difícil Mas também a gente vai ter dois em casa Então se você colocar na balança, aí fica igual Tranquilo, Conceito A decisão, pelo menos daquilo que pode acontecer Depois do campeonato, vai ser fora de casa Iratí vai ser o adversário da CP Fora de casa, na última rodada Consequente, não, no primeiro turno Joga com o Iratí aqui na cidade de Paranavaí Mas no segundo turno, lá na cidade de Iratí Encerrar a competição fora de casa, por quê? É, tem dois lados da moeda De repente a gente está podendo encerrar também Por aqui já tem chance de classificar, não é verdade? E se tornar um jogo fácil Então é complicado de estar pronto Aí na time, mas no segundo turno, nós já dizemos Na time, a gente conseguiu dois empates Inclusive, quando a gente foi campeão em 2007 A gente conseguiu um bom resultado diante dele lá Então, dito, por isso que eu falo Tem que ter uma equipe competitiva Mais rápido se montar esse aqui Fazer uma equipe de qualidade É tranquilo Se você quer buscar a classificação lá Não tem dificuldade, não Vai buscar, tranquilo Bom, você está conversando com os jogadores, não é por quê? É, agora é praticamente É impromulgado, mandado no Univaldo Mais um ano, né? Vou conversar com o Univaldo hoje ainda Para a gente começar a definir a montagem daquilo A gente está preocupado também Tanto eu como o Univaldo O pessoal do Conselho Mas o ACP sempre foi assim, sabe? Tivem na última hora Com dificuldade A gente tido algumas conquistas em cima disso aí Logicamente, que cumprindo um pouco Eu estou entre um leilão de jogadores Eu estou pegando alguns jogadores Com alguns equipes Mas agora eu tenho que sentar com a diretoria executiva Analisar, fazer um planejamento Já definir essa parceria com o Toreiro Já iniciar um trabalho aqui com o Rogério Perú Falta detalhes para se definir Para começar a montagem da equipe A gente procurar fazer uma equipe de qualidade Logicamente, se barrando na questão financeira Que é muito difícil Mas a gente vai torcer Para que a gente consiga fazer uma boa equipe aí Que represente bem a cidade do Paraná Na Bahia e região Como aqui no ACP sempre tem efeito Em outra oportunidade Você até nos passou a informação De que esse ano Iria trabalhar com um time mais jovem O Perú gosta de trabalhar com esse tipo de jogador Já conversou desse lado aí com o Perú Realmente vai ter condições de montar um time mais jovem Ou você ainda pretende fazer um time experiente Por quem? Tito, a gente vai trabalhar com alguns jogadores mais jovens Mais jovens, eu digo em 3, 4 anos Vai ter jogadores mais experientes, tem que ter jogadores mais experientes Tanto essa, prova nunca para trazer aí na série B É verdade? É uma voz de equipe com sucesso E com jogadores aí experientes A gente vai fazer a equipe com certeza um pouquinho mais jovem Do que foi o último ano aí Inclusive valorizando alguns jogadores da equipe do Paraná E isso que tem a qualidade Não adianta você ser jovem ou ter qualidade Você tem visto jogadores jogarem com 18, 19, 20 anos Mas com qualidade Tem que ter a qualidade também, né? Então a gente pretende fazer esse agente Se for perro, o jogador mesmo tem conversado Então a gente pretende se trabalhar com jogadores um pouquinho mais jovens Até porque o campeonato Hoje, futebol, vai muito na força E por ser um jogador mais jovem Logicamente você vai chegar na frente Por quem? Conversando com um jogador mais experiente Tem que falar Por quem? Tem que fazer um time jovem Logicamente a gente vai ter uma série de perência Mas nós temos que ter um time jovem Para a gente poder sair na frente Bom, me parece que está começando mais cedo É realmente que está começando mais cedo Ou a gente está meio ilusão aí Por quem? Realmente está começando mais cedo esse ano? É, até eu estava no caminho em volta A gente começou a treinar o ano passado Que é 5 de dezembro E a gente pretende começar dia 1 de dezembro Que é 5 dias, né? Fazer um planejamento em cima de saída Difícil, vai ter 5 dias a mais para pagar Mas a gente tem que fazer discursos Então fica muito em cima, sabe? E você no contrato aí Vamos por 20 jogadores Você acaba errando 2 de 3 Dá tempo também de você mudar, né? Então a expectativa nossa é essa aí Vamos esperar que a gente faça aí um bom campeonato É o que eu te falei Agora vamos sentar com a direita do executivo Planejar o nosso trabalho aí Que a gente possa fazer um bom campeonato Porque é um campeonato muito difícil E primeiro a CT tem que pensar Em ficar na primeira divisão É, você falava também De uma renovação do elenco, né? Por quem? É, vamos renovar praticamente 99% Tem que renovar, né? Então a expectativa é de caras novas aí Então o torcedor vai comparecer A gente já vem do Cascavel aí em casa, né? O torcedor sabe Que a gente tem feito campanha boa Que continua editando em nós Até porque a CT está há tantos anos Na primeira divisão A gente tem cidades de grande porte Com maiores que o Paranavé Não tem uma equipe Que representa tão bem essa cidade Na CT, acho que em que hoje Os últimos anos aí Com a terra de hegemonia Que são os primeiros Bom, só para encerrar Esse fato aqui Dessa parceria com o Toledo É um fato inédito Na cidade do Paranavé Muitas coisas boas deverão vir A gente espera que isso realmente aconteça Qual é o plano, Porquinho? É que é calendário aí No segundo semestre Dá para trabalhar Já pensando aí No segundo semestre Até no Brasileira da Série B Quem sabe Numa Copa do Brasil de novo? Verdade, a gente está torcendo Para a TEC Que conseguir uma vaga Na Libertadores Para sobrar mais De uma vaga Na Copa do Brasil de Paraná Então é uma torcida Por isso que a TEC Que tivesse mudado A posição técnica De treinador Porque eu sou de São Paulo Com certeza hoje Estaria com a vaga Permitida na Copa do Brasil Na Libertadores Então a expectativa nossa É Tito É fazer realmente Trabalho legal Como a gente tem sido feito Apesar da nossa dificuldade Digo para você Mas vamos fazer sim Uma equipe Que represente bem A cidade do Paranavé Talvez no segundo semestre Trabalho no seu pensamento Você tem que ter Sabe Tito Porque ele tem Uma oportunidade maior Uma série dele Sabe que tem que estudar Mas quem sabe Agora para a frente Fazer um planejamento Com a diretoria Pensando no futuro E essa parceria Com o Navegador Com o Torreiro Que na verdade É uma grande coincidência Que o Perú Era um treinador Estava emergendo E a gente ia ter Contato com ele E de repente O Lino Tem uma questão De amizade Que eu tenho com ele Eu posso trabalhar Com a gente Estou lendo Também no Lino Que a gente tem que ficar em Paranel A gente tem uma amizade Muito grande E também tem uma amizade Com os homens E me ligou um dia E falou Se o cara for ferrou Eu tenho ele comigo Aqui na cor de pagamento Que é a minha comissão técnica E são pessoas de qualidade Não é que estão trazendo Por causa da questão De amizade De uma parceria Que eles vão dar uma roupa Para pagar Eles estão vindo Porque tem quantidade De profissional Senão não viria Sabe Tito Até porque o Torreiro Tem 20 jogadores a hoje Nós vamos fazer só 3 Então a intenção nossa É fazer esse trabalho Não vai pensar que Foi feita a parceria Porque o Torreiro Também só está nos ajudando Não tem competência É isso aí É uma amizade Vamos estar estudando Dois patrocinadores De Torreiro Para vir no Paranavaria Juntar ao nosso patrocinador Não vai tomar lugar Do nosso patrocinador Vai ser escrito Em um uniforme lugar De diferente Até deixar à disposição Então é importante Essa parceria Quem sabe no futuro O ACP Energa Força do Torreiro Ter um grande Centro de Vendamento Lá em Torreiro Presidente Caído Da segunda divisão E importante Parceria De que seja Parceria Realmente Com profissionais Qualidade Não adianta que você Fazer parceria E não dá o coração Você tem que usar O lado profissional E se não dá certo Também vê se não dá Isso aí eu quero deixar claro Que quem manda no ACP É o ACP É a diretoria Executiva do curso O ACP Pertença para a nova Ninguém me informa Vai me mandar aqui Você foi deixado Muito bem claro Na reunião E eu por ele Quer que isso aconteça Tá certo Sucesso para você Não se estressa muito Nesse período De contratação Porque E tomara que você Realmente acerte Quase que 100% Boa sorte para você É Mas você sabe Esse ano normal Faz parte da nossa profissão É minha profissão Que eu quero Peça a Deus De unir no nosso trabalho E que a gente Conseja fazer uma equipe Realmente qualidade Apesar das dificuldades Que não sejam De unir no nosso trabalho